Ah, tu queima a palha, que a má, que te quer, ah, tu queima a palha, que a má, que te quer. Sabre, Maruche, Palma, Vakiril, já queima a palha, que a má, que te quer, ah, tu queima a palha, que te quer. Ah, tu queima a palha, que a má, que te quer, ah, tu queima a palha, que a má, que te quer, ah, tu queima a palha, que a má, que te quer. Ah, tu queima a palha, que te quer, ah, tu queima a palha, que te quer, ah, tu queima a palha, Ah, tu queima a palha, que te quer, ah, tu queima a palha, que te quer. Ah, tu queima a palha, que te quer, ah, tu queima a palha, que te quer. Ah, tu queima a palha, que te quer. Ah, tu queima a palha, que te quer, ah, tu queima a palha, 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 ah Amém. Amém. Amém.